olá meus amigos estou aqui mais uma vez para mostrar para todos vocês a cidade de ônibus da água casada quero mandar um alô aí especial para as minhas amigas jussiara e esmeralda um forte abraço aí para todos vocês vamos lá é uma cidade que eu não nunca tinha entrado aqui para conhecer e agora estou aqui ó conhecendo um pouquinho dessa cidade maravilhosa já passei do cliente o cliente ficou satisfeito e agora vamos ver o próximo a igreja aí como é linda a igrejinha aí a pracinha tudo bem limpinha mais uma praça aqui vocês podem ver também bem limpa eu acho que essa parte aqui é o centro né mais uma pracinha aqui ó muito bom esse lugar aqui é um lugar de bom tranquilo é isso aí pessoal eu quero mandar um valor especial e olha aí ó que legal né eu quero mandar uma luz especial aí para o pessoal daqui de ônibus da água do casado e forte abraça aí a cada um de vocês aí o pessoal que está trabalhando fora e aqui na região e saiu o conteúdo para você que está há bastante tempo aí para você que está há bastante tempo aí fora nessa cidadezinha aqui maravilhosa isso aí é um conteúdo aí que a Lagoanda está mostrando aí para todos vocês aí em breve estarei trazendo mais novidades para todos muito obrigado aí a quem está inscrito no canal e compartilha aí com seus amigos e aí